Aí o Jorginho, sobe ali pra fazer o bloqueio, o Lucas, pra atacar o Paranhos 4 no relógio, o Lucas dia de fora, pro arremesso Ativa do Alexey, rebate com o Lucas Mariano, Jorginho pro Locão, na transição, pro arremesso Marcado ali pelo Jonathan, de novo com o Renan, no passe extra pro Alexey Ele encara o Jorginho na passada, sobe pra bandeja Lindo a bola Outro do Jonathan, Paranhos, Alexey, encontra espaço, busca ali o fundo do quadro, faz o passe pro ofensário Da zona morta, pro arremesso Arremesso o Alexey, o Léo fica pedindo a falta, ele traje não marca Lucas, do outro lado, trabalha contra o Wesley, pro arremesso Que linda jogada Acelera contra o Jorginho, para, sobe e não pontua Arremesso curto, David Jackson com o rebote Pra encarar o Vezaro, faz a finta, sobe, pra bandeja Vai 16 pro Franca, check, de fora o Wesley, pra encarar o Lucas Usa o braço ali pra ganhar espaço, gira no trabalho de pés Olha a bola, hein? Bom trabalho do Wesley Linda a bola dele Jorginho na assistência pro Smith, ele sobe pra bandeja, mas não converte Melhor ali pro Minas Vagiano encontra espaço, pelo meio, pra bandeja De mão ali com o check Passamos aí do primeiro minuto, neste segundo período Check sai do bloqueio, pro arremesso Jorginho Enrodado ali o Scala, pro arremesso Lá, né? Normalmente sai do banco Saindo fumaça, como a gente fala Check Faz o passe que passe Pro Hamilton Linda jogada, linda jogada Bola pra quadra de ataque, o argentino Aí o Santiago Scala Se aproveita ali do bloqueio do Lucas Jonathan lá pra dentro Com vantagem, o Lucas Dias É o Alexei Check Sobe pro arremesso Check E o Minas passa a frente, hein? Atenderam aí durante toda a temporada Check Wesley Recebe de fora o recomeço com o Vezaro Pro arremesso Retoma a liderança E essa foi de três, né? Chega a onze pontos Aí o Vezaro Além do que Tá gastando muita energia defensivamente Jonathan Lucas Aí o Jorginho Marcado pelo Alexei Tem espaço Sobe pro arremesso Jorginho Cai a bola do Check Tapinha do Paranhos O rebote ofensivo pro Minas Paranhos contra o Jonathan Bate bola dentro do Garrafão Encontra espaço No gancho Paranhos Do Paranhos Escuta Quinto Teddy Jackson Miss match Miss match E o Lucão leva o Alexei lá pra dentro Lucas da Zona Morta Pra três Sim Pode Um arremessador 6154 Quase metade Deixa o terceiro período Que passe Check Johnson Que passe E o Check vai pontuando 18 pra ele Jorginho Na assistência Lucas Abre espaço De fora Pra três Sim Escala Lá pra dentro Pro Jonathan Recomeçou com O Escala 4 no relógio David Jackson Chuta de muito longe Pra três Pontos Pro Franca David Jackson 10 segundos de posse 7 e meio Pro final do jogo Jorginho no fundo 4 faz o passe Pro Lucas Da Zona Morta O arremesso Que batido Bate bola Faz o passe De fora Alexei Da Zona Morta O arremesso Não cai Vezaro com o rebote Vezaro com o rebote ofensivo Check De fora Pra três Sim Encontra espaço ali pelo meio Faz o passe pro Márcio Pra cravada 2 e meio Escala Esse foi o quinto ponto Do Wesley Acelera pelo meio Faz o passe De fora Jorginho 10 no relógio Nossa Que assistência Pro Lucas Dias Pontuando Pro Franca 8,9 7,9 Vai a 28 Lucas Bola roubada Pelo Escala Do outro lado Pra bandeja Aaaaaaah